Temo que vá haver infecções se começarem a testar as pessoas, é evidente que vão aparecer mais casos. No caso do Pedro, como tem um problema cromossómico, é evidente que as consequências são mais graves, mas eu pessoalmente acho que os miúdos têm de continuar a viver e a continuar a fazer as coisas deles, desde que sejam cumpridas as normas de segurança. Portanto, eu sou da opinião que é fundamental as aulas começarem, com cuidados. Claro que tenho algum receio, como toda a gente, mas penso que é fundamental, não há outra maneira. Nós, nas salas de aulas, vamos conseguir manter mais ou menos, com o mobiliário que temos, portanto é o nosso mobiliário, que é aquele que é possível, com as salas que temos e portanto, a partir daí, vamos tentar fazer o melhor. Não se pode fazer de outra maneira. O problema maior vai ser dar um apoio mais individualizado, porque não podemos ir ao pé dos alunos com a frequência que adquirimos. Portanto, aí vai ser um problema muito grave, vamos ver como contornar. Eu sou a professora de fisicórdia, eu quero andar mais em dica só, mas eu chamo-me de lenda. A gente livre aqui. Eu e fui com até aquela luta que tava com o robinho adicionado, eu também camo-me de My father, 15 dias contratado para ocupar dois alunos com o robinho. Obrigado.